Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vocês vão comigo para o aniversário de 15 anos da minha sobrinha mais nova A mais velha tem uns 17, eu acho que é uns 17 E agora a mais nova vai completar 15 anos e o meu irmão não se convidou, vai eu, meu pai e minha mãe E vambora Sorteio com dois ganhadores O primeiro leva um pix de mil reais e o segundo um vale compras de 500 reais em qualquer loja online Que a pessoa escolher, mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100 E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos eu vou realizar o sorteio Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa Agora vocês vão acompanhar eu me arrumando, então esse daqui não é o resultado final Vocês vão ver que tem todo um Paranauê por trás dessa trança aqui Tô pensando em ir com esse meu vestido branco Eu nunca usei ele, eu ia usar ele no ano novo, só que acabou que eu nem usei, eu usei uma macaquinha E quando eu ia usar ele no ano novo eu disse Mãe, passa o meu vestido Ela queimou o meu vestido Então eu vou colocar e vou ver como é que fica Aí eu vou ver se eu vou com ele ou se eu vou trocar e vou com o outro Olha só, gente, eu adorei, só que eu acho que não é o ideal para um aniversário de 15 anos Então eu vou trocar Porque eu não sei, eu acho que ele é mais se fosse tipo um aniversário de dia e tal Mas vai ser de noite, aliás é de noite E o meu quarto, gente, tá uma zona Porque tô reformando Então tá uma zona e eu tô tendo que me arrumar com tudo de pernas para o ar Olha só, com o azul eu achei muito melhor, com o azul do que com o branco E ele tem esses detalhes aqui Esse vestido azul foi o que eu bati a minha foto de 20 mil inscritos aqui do canal Postei no Instagram e tudo mais E eu disse, vai ser esse mesmo, tá ótimo Ai, eu adoro esse vestido Tanto o branco quanto esse vestido verde, ó Azul, eu comprei na Shein Se eu achar o link desse modelo exato que eu estou Do branco eu sei que já esgotou Mas desse azul eu acho que ainda tem Eu vou colocar o link aqui na descrição Caso você queira comprar um igualzinho É lindo ele, né? Ele vem... ele é dourado não Ele vem com um tecido brilhante aqui no fundo E aqui embaixo também, ó Ele vem com esse tecido assim mais brilhante Bonito Eu sei que a luz não tá perfeita aí Mas é pra vocês poderem ter uma noção aqui É, no meu cabelo eu não vou inventar muito Só dobrei aqui de ladinho E eu tô pensando em prender aqui um negocinho assim E jogar ele todo pra cá Eu sou uma cabeça de vento Eu não sei cadê o negócio que eu quero botar no meu cabelo Então acho que pode ser essa daqui mesmo Essas duas fiverinhas aqui Vou passar esse óleozinho aqui Que eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver direito a coisa dele Que é pra ver se meu cabelo Ele não inventa de embaraçar todo Então vou dar uma passada aqui nele todo E recentemente eu cortei meu cabelo, ó Então ele tá bem hidratado aqui nas contas deles Gente, tem uma coisa que eu faço Que eu não sei se vocês são assim também Mas é que eu arrumo meu cabelo Já pensando no trajeto que eu vou fazer Caso bata vento Por exemplo Eu vou de carro E eu tô imaginando que eu vou sentar Atrás do meu pai Então Se o vento bater Vai bem aqui Vai bater aqui assim E vai jogar pra cá Não vai embaraçar Mas se eu sentar atrás da minha mãe O vento vem assim E aí embaraça tudo Então eu sempre faço isso Eu penso onde que eu vou sentar no carro Que é pra se bater o vento O vento não bagunça todo o meu cabelo Ou pelo menos Não completamente Aí Agora eu vou pegar uma filetinha assim Acho que eu vou deixar essa aqui Pra fazer uma graça E enrola de trás É bom que minha mãe ainda tá com um pouquinho de Como é que eu vou dizer? De olho ou de cabelo Então isso ajuda A ir alinhando um pouco ele Primeiro aqui em cima Pronto Dou uma enroladinha Olha só Tô achando que eu botei ela muito embaixo Ela pra ela ser mais em cima Ok De cima ficou bonitinho Tô fio Enrola Ok Acho que agora foi Como a de baixo tava me irritando Então eu decidi tirar A de baixo Aqui Soltei E coloquei ela bem aqui Junto com a de cima Desse jeito E Tá ótimo Já olhei no espelho Vai ser desse jeito mesmo Porque como ela não tava segurando Não tem que um casal com gato Né gente? Então soltei aqui E aqui E assim E eu não tenho mais pra me preocupar Com o cabelinho aqui soltando Já que eu decidi ir com esse penteado E agora Um 360 do penteado Olha Mas eu adorei Ter deixado só aqui de cima preso E maquiagem É Eu já tô com hidratante labial Adoro hidratante labial Tanto é que eu já fiz até um vídeo Falando sobre dois hidratantes labial Da Renaudet e da Nivea Qual é o melhor Se você quiser assistir esse vídeo Eu vou deixar o link na descrição Pois é Aí Eu acho que eu vou com o hidratante mesmo Que Pera aí Hoje eu vou usar esse daqui da Nivea Que ele é Dessa cor aqui Tá aí ó Ele é dessa cor aqui E Dá pra me levar na bolsa Aliás Eu nem sei se eu vou levar na bolsa Uma coisa também que eu gosto de fazer É quando eu vou Sair assim É Arrumar o meu cabelo Pentear bonitinho E fazer uma trança E eu solto essa trança Quando eu chego lá um local Porque eu acho que meu cabelo Fica mais arrumadinho Quando ele vai trançado E eu solto só lá um local Tanto é que ele fica com mais ondulações Assim bonita Mais ondulações Sabe da trança Então eu gosto dessa possibilidade também Eu acho que eu vou fazer isso Eu jogo todo ele pra cá Pronto Trança feita E agora é só soltar lá no local Continuando na maquiagem É Eu Como eu falei pra vocês Eu vou com o hidratante labial da Nivea E nos olhos Opa calma E nos olhos Pra dar um destaque Eu vou passar aqui Essa sombra dourada Que eu tenho Olha só como ficou Fica só assim Mais um brilhinho mesmo Ó Quase não tem tanta diferença Assim no outro olho Ó só Aqui assim vocês vão conseguir ver mais A diferença da sombra Só é mesmo pra dar um brilhinho Né Pra ser tipo Semativa e tal Olha meu vestidinho Ai Meu Deus Essa hora já era pra me tá Deitadinha na minha cama Mas Bora E agora o sapato Eu tô pensando em com esse daqui Gente Esse negócio aqui Que é a cara da obra Tá Da reforma aliás Mas ok Eu tô pensando em com esse daqui Tenho que pedir pra mamãe Ajeitar mais aqui Que é pra ela não ficar escapulindo Essa ó Elas vão ficar aparecendo Meio assim ó Bem de leve E Outra coisa que eu tava esquecendo Eu sou muito cabeça de vento O meu vestido Ele tá aberto aqui atrás Bem aqui assim Eu tenho que ir Pra mamãe fechar pra mim também Ok A mamãe já fechou aqui atrás Já ajeitou aqui também E eu decidi Colocar esse brinco aqui ó Olha só como ficou Achei que ficou bom Pessoal Eu não gosto de sair sem bolsa Então Peguei essa preta aqui Troquei a alça dela Ó Só botei essa brilhãozinha E eu diminuí Fiz uma gambiarra aqui Pra alça ficar menor Que a alça era maior Então fiz a gambiarra E a alça ficou menor Ficou aqui assim ó Eu tô bem aí perto do Bradesco Diz que a gente tá Da esquina do Bradesco É Ele disse que é bem aqui na frente Chegamos aqui E Está sem luz Nossa No aniversário da Amanda Também não tinha luz Né mãe Lembra? Meu Deus Será que é uma sinal da família? Cuidado Tá cheio de balão Isso Cheio de balão Gente Tá realmente Sem luz Isso aqui Tá tudo escuro Como vocês podem ver Mas Só temos que chegue logo Agora chegou a energia Dá pra mostrar pra vocês Gente A gente achou Dessas taças aqui ó Olha só que bonita E ela é pesada É Gente Já tá na segunda Arremessa de salgadinho Olha que bonitinho É de borboleta Tá o tema Borboleta brilhante Closinha Já é umas 8 e meia O aniversário a gente Tá bonito ó Mostrar Quero uma comida De coração Olha só De coração Olha como tá linda Aqui na frente Gente Convidamos a se fazer presente Neste lugar Senhor Quero te apresentar A cada um que aqui está Senhor Jesus Que tu possa Senhor Abençoar a vida De cada um deles É um prazer De convidar os pais Eldinê e Grace Keren Para iniciar o torpejo de honra Neste momento Recebam os irmãos Emelie e Cláudia Hoje Uma noite inesquecível Especial Vamos receber Com muito carinho E aplausos A mais aguardada De todas as princesas Que entre Que nos contagie Com sua alegria Nossa princesa A entrega da joia Representa a passagem A primeira joia Era debutante Com todo amor E fazendo votos De que este brilho E este carisma Permanecem sempre lindos Trazendo-lhe a felicidade Convido seu pai A entrega do anel A droga de sapato Simboliza o início De um caminho Que se abre Sua frente Convido a sua mãe Para a droga de sapato Convido neste momento Os avós Os senhores Eudes E este normal As posicionarem Aqui na frente O pai dela é início O pai dela é início E o parda Mas se precisa de Música Amém. Amém. Ai, até agora é um parabéns. Menina e papai ainda não vai vir de lá não, é? Ele quer cantar um parabéns. Ah. Ela tá muito linda. É melhor. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida. Fique felicidade. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Leila! 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 Boa noite. Boa noite! Eu queria agradecer a todos que vieram aparecer aqui no meu parceiro aqui em Leila! 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 São algumas pessoas que fizeram parte dessa festa de maneira, não literalmente, mas participando, não só aqui, mas tirando a mão do bolso e tendo a luz ajudando. o que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Leila! 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 Uma ganhou um. E eu ganhei essa caixinha aqui também, ó. 15 anos. Vou ver o que tem dentro. Acho que é só bombom. Pessoal, já deve ser o quê? Umas meia-noite, eu acho. Já vou dormir. Tô exausta. É isso. Faz um comentário. Se inscreve no canal. Deixa o like. Participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau. Tchau, tchau.